Fiz ela que tem cap Tem cap pra quem é caralho Amores, é hora do AD Estamos com uma parceria com o site Rei dos Coins, um site super De confiança e muito eficiente Na entrega de suas contas Lá você encontra tudo relacionado a Tibia, Tibia Coins, KK, RK Até mesmo coisas De outros jogos como o LOL Boca X Game, Grand Line Adventures Google Play e outros O link está na descrição Então bora pro vídeo O TECAMPÁs O TECAMP É O Eito Carva, isso me voltou, viu? Tineco Pela ESO 10X acumula com a cidade 4X Fica 14X Eu não sei Fica 14 Ah Eu não tenho mais Minha coisa Ficou a ver esse gulho outra vez Ficou a ver esse gulho outra vez Tine cara de amor com muito carinho, com muito carinho Nick's Legend, muito obrigada, mano Nick's Legend, muito obrigada, irmão por o apoio aqui, machinho te passas bem de verga me cai de madre, te passas bem de verga porque encontrou a porta aberta é eu tô caçando, só que daí quando é um ah, tá aqui o The Way, vou lá subir de volta só que quando é umzinho que encontra o perdido, eu mato na magia mesmo você quer fazer nos Minos cara, eu tô fazendo bestiário, cara, eu tenho que matar ixi fizeram bond pra eu pegar hedge aqui, ó bora isso, boa ae não peguei nenhum freg parabéns a quem fez a organização aí das firebomb ae to tak jakbym jak ktoś, kurwa, ocharkał na realu czy że to trochę był zły pomysł ale wiecie no przynajmniej teraz napiszcie jesteś najlepszy, nie jesteś osraniuchem tylko jesteś najlepszym graczem w TV a nie napiszecie ae, kurwa, daś logo, ty co to jebano ae, kurwa, do Fudeu galera, fudeu muito Fudeu muito, fudeu essa Você tentar fazer essa porra sozinho mano, sou animal Não, não, não Chega um para a esquerda Oh, morri velho, puta que pariu Olha, eu tomei um combo do HellHound sinistro Nossa, mano, que zoeira É, eu tomei um Oh, agora eu tenho Nia, eu acho Um pouco Isso é um problema, sabe, Paladin-Truid combinaio é muito bom, mas eles não são Sim, bom trabalho Ah, divido com 83 Teste, texeteo, texeteo, texeteo Vayan salindo, vayan salindo Ya, ya, ya le agarrou o pedo Ya, vámonos Si están todos? Ok, te los vi, já los vi, vámonos Agora sim, eu aguantei como 40 minutos Ué 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 No mames No mames, Gusom Estabas que estamos, verdade? Ué, como se rio Ué Ué, morri, carai Morri Puta que pariu Tomei um, velho Puta que pariu Cala a boca, Saide Cala a boca, Saide Ele não tinha nem visto, vocês vão falar pro cara Gordão nem viu, 500 pilota, sacanagem Que isso, mano? Que isso, mano? Caralho, Andy Que que é isso, Andy? Caralho, moleque Tamo ligado, mano Tamo junto, Andy, na sombra Eu sou o filho da puta Que isso, família? Nós vai forte pra sombrinha, porra Que isso, mano? Vai tomar no cu, mano Caralho, mulher Andy, tamo junto, mano Obrigado, mano De verdade, mano Caralho, moleque Que que isso, velho Uuuuuu Bacos, búti, família Caralho, moleque Caralho, moleque Mas Porque, entra ai vad hasame Qu Solutions 你看 Rolô 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 Quолько Flower Rolô Na sítro Próxima the Very ixo Rolô Lá Eu nem vi morrendo, juro por Deus Eu nem vi morrendo Eu nem vi morrendo, eu nem vi morrendo Pode clipar, pode clipar que eu não vi morrendo não Que povo é essa, doido? Eu nem vi morrendo Eu não vi, nenhuma cidade para o outfit Quando você tiver 15, você tiver seu... Quando você tiver... ...a fuga Nossa! A Michaela Dentka Nossa! Tamá se terminar Ah! O que? O que? Mas me diga onde vais! Oh wow, um 9! Fuck! Ura! Ah, wow, eu sempre falo. E aí, eu, 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 eu. Eu, 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 eu. O que ele tem? Eu sou de mim e sou de mim. Eu sou de mim e sou de mim. Eu sou de mim, eu sou de mim. Eu sou de mim. Eu sou de mim. Deim itar eu, eu sou de mim e sou de mim. They probably want to kill me because I'm on widen of the Momma. Aha. How many people killed you? What the fuck, how I got Albin? Eu, 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 eu... Transcrição e Legendas Pedro Negri